Fábio Marlon, França, está em isolamento num hotel da cidade longe da mulher e longe também do filho. Natália, essa notícia repercutiu muito, né? Pegou muito mal. O que foi que ele explicou em relação a isso, hein? Existem várias versões dessa história, viu, Manuela? O delegado diz que esteve lá querendo um atendimento, que o médico demonstrava medo e aí o delegado foi investigar, descobriu que ele não estava inscrito no Conselho Regional de Medicina. O médico já diz outra história, diz que estava atendendo um paciente, que o delegado chegou lá dizendo para ele encerrar logo o atendimento com o paciente, dar toda a atenção para ele e o médico disse que não, que tem que atender primeiro um paciente, depois o outro. E aí rolou uma discussão, o delegado levou esse médico preso, o juiz que assinou ali a decisão de que ele deveria ser solto diz que houve um abuso de autoridade por parte do delegado e por isso ele foi solto. A gente está vendo aí nas imagens um protesto que a população lá de Cavalcante fez a favor desse médico, porque é um médico muito querido, trabalha no posto de saúde da família, ou seja, atende essas pessoas e o Cremego chegou a dizer, inclusive, que ele não tem registro no Cremego, é verdade, mas que ele trabalha naquele programa Mais Médicos, então ele pode sim atender. Vamos ouvir um trechinho do que o médico disse. Eu exerço a função de médico no município de Cavalcante há mais de cinco anos. Eu tenho a licença do programa Mais Médicos, junto com o Ministério da Saúde, através de um contrato, né? Esse contrato, ele é vigente desde novembro de 2016, até então, ativo até novembro de 2022. A minha prisão foi um erro do delegado, em companhia dos agentes, né? Se excederam, e se excederam bastante. Eu só queria que eles pudessem ter conferido os requisitos do programa Mais Médicos, que disponibiliza profissionais de saúde para os municípios que necessitam, mesmo sem o CRM. Eu acho que qualquer um na minha situação não aceitaria ser preso ilegalmente. Foi um excesso, foi um abuso, foi humilhante, mas isso eu vou deixar por conta do meu jurídico. Enfim, eu queria aqui agradecer a população, de todo o meu coração. Queria parabenizar o juiz, né, pelo trabalho sério praticado nesse caso. Sei que a polícia de nosso estado realiza um bom trabalho e acredito que casos como o meu não vão mais ocorrer. É isso que eu espero e é isso que eu vou lutar. Com certeza, né? O juiz ainda alega na decisão dele, Manuela, que em nenhum momento o delegado convocou esse médico, ou seja, chamou esse médico para que ele fosse à delegacia, prestar esclarecimentos, ou seja, não foi uma investigação policial, foi meio que uma investigação pessoal, né, por parte desse delegado. A polícia civil disse que está investigando também se houve mesmo abuso de autoridade, verificando todos os fatos. Infelizmente, o médico agora fica nesse hotel com medo, né, ali longe da família e longe do posto de atendimento, né? Ou seja, a população é quem pagou o pato de toda essa história, né, Manu? É, a população está sofrendo com isso, né, e a gente percebe no protesto ali, de fato, que era um médico muito querido e que sim, colaborava muito para o trabalho, né? O delegado já está errado, né, Natália? Já está errado, porque ele alega que levou preso porque ele não tinha o direito de estar ali trabalhando, já que ele não tinha o registro. Não tinha o registro, mas ele é inscrito no programa Mais Médicos e ele tem um contrato até o fim deste ano. Então, ele tinha, sim, o direito de estar trabalhando. Então, essa versão do delegado já cai por terra. Então, tem que ser investigado, é o que de fato está acontecendo, se houve esse abuso de autoridade e por que o delegado tomou uma atitude como essa. O que não pode haver agora também é uma perseguição, né, gente? Então, isso tem que ficar muito claro. Esse médico tem que voltar a trabalhar e, pelo jeito, ele deve fazer isso com muito empenho, com muito carinho, porque a população defendeu mesmo, né? Foi para as ruas.